O print da tela realmente é um recurso bastante interessante. Muitas pessoas têm aí a necessidade de registrar algo que está aparecendo na tela, seja para guardar em formato de imagem, seja até para compartilhar com outras pessoas. Nesse vídeo você vai ver como é fácil fazer um print da tela no celular Samsung Galaxy A14. Sou Ederson William, bem-vindos ao canal Descomplicando e bora aqui para mais um tutorial. Eu vou mostrar para vocês uma forma simples, fácil e rápida que você tem de fazer o print nesse celular. Você vai usar apenas dois botões, é um recurso fácil e prático. O que você tem que fazer é aqui escolher onde você vai gerar essa tela, porque o print vai pegar aqui do conteúdo que está aparecendo na tela nesse momento. Exemplo, vou clicar para cima e vou acessar aqui, por exemplo, as configurações do celular. Aqui nas configurações do celular, eu quero vir aqui, segurança e privacidade. Está mostrando essa tela aqui e vamos supor que eu queria compartilhar com outras pessoas, dizendo que nesse celular, dentro de segurança e privacidade, temos várias opções aqui de segurança que você tem que se atentar. Beleza? Então eu quero esse print dessa tela. Vou gerar uma imagem do que está aparecendo. Eu vou aqui no botão volume menos e no botão power aperto os dois juntos. Se eu apertar um antes do outro, ele não vai fazer o que precisa. Então é juntos. Apertei os dois juntos, ele piscou a tela, já gravou esse print. Vou descer aqui nesse conteúdo e vamos supor que eu queria mostrar mais para baixo. Ele tem biometria, bloqueio ao desligar, entre outras coisas. Então vou aqui colocar essa opção de novo. Botão volume menos e botão power aperto as duas juntos. Apertando, já piscou. Já foi tirado aqui os prints, já gerei essas imagens. Agora para visualizar, você vai fazer da seguinte forma. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, não perca tempo. Faça sua inscrição. Ative também o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e todos os dias aprender um conteúdo de qualidade, feito para ajudar você. O que você vai fazer é o seguinte. Você clica para cima, vai na galeria do celular. Aqui na galeria você tem outras opções disponíveis. Você tem aqui imagens. Ele vai mostrar as imagens. Se você for na data de hoje, ele já mostra esses prints. Ou você vai ainda em álbuns. E aqui em álbuns ele vai ter as opções e temos capturas de tela. E aqui em capturas de tela, aquelas capturas que foram feitas de uma forma simples, fácil e rápida. Você já tem esse acesso. Na parte de cima do vídeo, você vai encontrar uma playlist interessante com outras dicas, truques, funções e recursos. E um vídeo também recomendado para você já assistir e continuar aprendendo. Gostou desse vídeo? Deixe um like. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima! Tchau! Tchau!